Muito bem, gente. Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. É uma alegria estar aqui na nossa casa, né? A casa do administrador. É uma honra para mim, como administrador. Eu já não sei quantas vezes já vim aqui para falar nesse espaço, que é muito especial para nós, administradores, para todos que buscam conhecimento aqui. Então, é uma honra muito grande participar aqui. E obrigado por vocês terem aceitado o convite para refletir aqui comigo sobre... Esse é o meu livro mais novo. Foi lançado no final do ano passado. E para quem já leu outros livros meus, Márcia falou que já conhece um livro meu, Ricardinho. Então, esse livro tem uma diferença de outros livros, porque é um livro que, obviamente, tem toda uma fundamentação teórica aqui na filosofia, mas eu estou contando uma história no livro. Então, estou usando uma técnica de storytelling. Eu conto uma história e, através das histórias, vêm algumas informações, alguns conhecimentos de alguns filósofos que eu admiro e que eu penso que podem contribuir muito conosco. Não é um livro de filosofia, não é um livro sobre filosofia, mas como alguns filósofos me inspiram, e eu quis compartilhar como que eles podem nos inspirar. Então, eu trouxe aqui alguns deles, alguns pensamentos deles, para a gente poder refletir. E, ao longo da história do livro, que aí tem personagens, foi um bom desafio para mim, porque, nesse livro aqui anterior, eu já contei algumas histórias, usando clientes, pessoas que eu conheço, que me autorizaram a contar as histórias. E aqui eu tive que criar ficção, criar uma história, criar enredo, criar problemas, criar dilemas. Então, para mim, foi muito interessante, foi muito instigante usar a imaginação, a criatividade, para fazer uma história. Então, as pessoas que comentaram falaram que ficou muito legal. E aí, o objetivo do enredo, para vocês terem uma noção, é uma situação de uma personagem que passa por vários dilemas pessoais e profissionais, e a história, ela passa por estar fazendo uma pós-graduação e, durante uma semana, uma série de seminários na pós-graduação sobre ética, onde vários grupos iam apresentar pensadores da filosofia sobre ética. E, à medida que ela vai participando, ela vai mudando a maneira de pensar, vai mudando o comportamento e vai tomando decisões. E, ao longo da história, os demais personagens que estão envolvidos com ela têm outros dilemas empresariais, sobretudo, a ênfase foi maior na questão da gestão, e dilemas pessoais que vão aparecendo ao longo da história. E esses pensadores vão proporcionando alguns insights para eles refletirem, para nós refletirmos. Então, que filósofos me inspiraram e me inspiram que a gente pode trazer, que eu trouxe algumas coisas que a gente pode refletir. O primeiro deles é o Baruch de Spinoza, diria que um filósofo maldito. Ele foi banido da comunidade judaica, na Holanda, e também banido, na época, por todas as religiões, o catolicismo e o cristianismo, de modo geral, porque ele traz um pensamento bastante contestador da religião, das crenças da época, porque via todo o pensamento religioso como algo mais mágico, supersticioso, que não contribuía com a libertação, com o desenvolvimento das pessoas, com o desenvolvimento da consciência. E esse é um pensamento dele, quem age por dever não é livre, não é autônomo, age por mandamento. E o objetivo dele é que todo ser humano nasceu para ser livre. Se nós fazemos alguma coisa por obrigação, por dever, por imposição, a gente não é livre, a gente não está vivendo. E ele contesta isso na sociedade, contesta isso nas religiões, como as pessoas estavam vivendo, à mercê de ameaças, de imposições, sem ter o livre-arbítrio. Então, a ética, para Spinoza, é um modo de viver a vida, é um modo de existência. Como nós vivemos vai definir um comportamento ético. e isso ele fala que a gente tem que refletir e pensar o tempo todo, no contexto que a gente vive, quais são os nossos remédios e quais são os nossos venenos. Porque o mesmo remédio pode se tornar um veneno para nós, dependendo da dose. A gente tem que fazer escolhas sobre isso. Então, para ele, encontrar um sentido, um significado na vida, é fazer escolhas, livremente, com autonomia. Nós nos perdemos, acho que ainda hoje, depois de muitos séculos, quando nós nos submetemos a ditâminis, quando nós nos submetemos a ordens que às vezes a gente nem concorda, mas a gente se submete. E aí a gente não é livre. E aí a gente não está vivendo a plenitude da ética. Então, a moral, para ele, é o contrário disso. A moral define regras, define preceitos, define leis que a sociedade produz para conduzir. A ética está além da moral. Então, uma distinção importante para a gente entender aqui. Então, ele diz que todo ser humano tem um potencial, tem uma potência de viver que ele chama de conatos. Todos nós temos isso daqui. É uma potência que está presente em todo ser humano. A vida, falando dessa forma, a vida nos convida a viver plenamente essa potência, a colocar essa potência para fora, em modo de ação. ela está dentro de cada um de nós. A natureza, e aí tem o grande conflito que ele trouxe com a religião, porque ele diz que Deus é a natureza e que se manifesta dessa forma. Então, dentro do ser humano, dentro de todos os seres, há essa potência que é dada pela natureza e que a gente precisa transformar isso em ação. Sair do modo potência. O que faz a gente viver essa experiência? É encontrar os valores que vão contribuir para potencializar o conatos. E as duas emoções que proporcionam isso é a alegria e a tristeza. A alegria potencializa e a tristeza degenera. A alegria para Spinoza não é a alegria que a gente entende hoje. A gente se alegra porque tem alguma coisa, porque conquistou alguma coisa. Ele considera a alegria tudo aquilo que possibilita a evolução do ser humano. Ampliar a consciência. Que faz o ser humano mais plenamente humano. tudo aquilo que nos afasta da nossa potência, a tristeza, não a tristeza porque perdeu alguém, porque sofreu um problema qualquer e a gente se entristece. Não, é uma tristeza que pode nos afastar dessa potência, desse conato, que vai degenerando o ser humano. Então, para Spinoza, a ética verdadeira é a ética de alegria. é uma ética que contribui para essa potência de viver, de existir. O que ele quer dizer com isso? Que nós precisamos criar, estabelecer encontros na vida que proporcionem alegria. Então, as nossas relações, as nossas decisões, devem ser decisões e relacionamentos que possam proporcionar alegria para nós. Isso é uma escolha importante. porque o tipo de decisão que a gente toma na vida, as escolhas que a gente faz, as pessoas com quem nós nos relacionamos, elas podem ajudar a potencializar o nosso conatos, mas elas também podem gerar um processo de desgeneração. O tipo de gente que a gente convive, o tipo de ambiente, o tipo de escolhas que a gente faz. Faz sentido isso para vocês? O outro aspecto que chama a atenção e ao longo da história vai se percebendo isso, na história que eu conto, ele afirma na filosofia dele que todos nós participamos dessa natureza divina. isso que foi motivo dele ser banido pela tradição judaica, ele era judeu. Então, quanto mais a gente tem consciência e conhecimento da nossa natureza divina, mais perfeitas serão nossas ações. Então, a abordagem dele é, num contexto, é antirreligiosa, considerando a religião da época, do século XVII, mas ela, eu diria que hoje, e ela é profundamente espiritual quando leva as pessoas a terem consciência que dentro de cada ser humano existe uma dimensão divina. Todo ser humano participa dessa natureza divina, porque ele diz que a natureza é o próprio Deus que se manifesta em todas as coisas. Então, quando ele traz essa abordagem, ele faz com que as pessoas, penso eu e acredito nisso, que a gente tome consciência do nosso valor, do nosso poder, daquilo que está dentro de nós em termos de força. Se ele fala assim, todos nós temos essa natureza divina, então, isso tem um significado extremamente profundo, gigantesco dentro de nós. Que força, se a gente entender nessa dimensão do sagrado, do mistério e do poder que é atribuído a uma divindade, a transcendência, tudo isso está presente no ser humano. E é isso que possibilita realizar o melhor que há em nós. a partir daí, porque nós temos essa natureza, ele coloca nós não podemos, então, nos comportar como vítimas, porque nós somos sujeitos, nós temos o poder para realizar todo o nosso conato, as forças que estão dentro de nós. muitas vezes a gente vai encontrar na história, vocês vão ver isso, e vocês conhecem pessoas assim como eu conheço, que vivem como vítimas, vítimas de si mesmo, de tudo, da sociedade, ó Deus, a vida, ó azar, e eu digo, não, se a gente tem essa consciência, a gente tem que ver que forças que estão dentro de nós e nós não podemos terceirizar ou dizer que a gente está passando isso por causa disso ou daquilo. então não dá para viver como vítimas. E aí a gente tem que buscar aquilo que eu comentei antes que ele chama dos afetos. O afeto aqui não tem o sentido que a gente fala hoje de afetos, de afetividade. Quando ele disse aquilo que nos afeta, afecções, aquilo que nos afeta. Então buscar aquilo que nos afeta e vai proporcionar alegria a nós. Então vai implicar nas relações humanas, em valorização do outro, em ajudar as pessoas a desenvolverem todo o conatos e não se degenerar. Aí eu coloco algumas questões na perspectiva do Spinoza, que aperfeiçoar, nós nos aperfeiçoarmos como pessoa, significa nós nos libertarmos dos nossos medos. todos nós temos medos. Libertarmos das superstições e de tudo que nos afetiona. Nós temos tudo isso. Ao longo da nossa história, o que nós aprendemos na vida, nós estamos, imagina quando ele falou isso, contestando as religiões da época. Nós temos superstições, e quando eu falo superstições, não estou falando só absolutamente nada de religião, mas também, nós temos medos que nos aprisionam. E a maioria dos nossos medos são medos imaginários. Não é psicóloga, Márcia. Nós temos medos, eu digo assim, nós temos medos muito bons, que nos ajudam a viver. Eu falo assim, se eu sei que ali fora, na professora Gabir, quando estiver saindo aqui, tem um tiroteio, eu não vou para a rua, porque eu tenho medo de receber uma bala que é perdida. Esse medo é bom. Mas tem muitos medos que são coisas da nossa cabeça. Ah, se eu não conseguir, e a gente inventa um monte de coisa. Esses medos nos limitam para a gente ser plenamente, potencializar o nosso conatos. Então, as perguntas que eu provoco no livro são de quais medos que a gente precisa se libertar. Quais medos que estão impedindo a gente ser aquilo que a gente é chamado pela natureza divina a ser. que formas de superstição que nós fomos submetidos e a gente não deu conta. Nós temos muitas coisas que nos submeteram que a gente não imagina que a gente está aprisionado por isso. Por exemplo, acho que muita gente escutou isso, que dinheiro é sujo. Isso pode se transformar numa crença e as pessoas vão ter problemas com isso. Mais vale um passarinho na mão do que dois voando. A gente ouviu muitas coisas que se transformaram em verdades, crenças que aprisionam e que impedem a gente de se desenvolver plenamente. E como que a gente tem se sujeitado a essas manifestações de poder que impõem a nós, sobre nós e nos impede de a gente ser a gente mesmo. Nós temos muitas. Na política, nas empresas, na família, em todos os lugares. Toda vez que há um poder que se impõe de maneira opressiva, ditatorial, que impede a gente de ser a gente mesmo, está transgredindo um princípio ético fundamental e que anula a nossa capacidade de a gente ser plenamente humano. Então o que a gente pode fazer para aperfeiçoar a nossa potência de viver? É a questão que o Spinoza coloca. Para ele, o ser humano livre, usando uma linguagem aqui, mas o ser humano livre é aquele que é capaz de agir por essa força interior. Nós temos essa força dentro de nós e que a gente consegue com essa força não nos tornarmos vítimas das forças exteriores. É um grande desafio que a gente pode aprender ao longo da vida. Ser sábio, então, para ele, é aquele que consegue, é a pessoa que consegue identificar a sua força, identificar essa potência que ele chama de conatos e ajudar a crescer, a desenvolver os afetos, as relações que proporcionem alegria. Esse é o pensamento dele. E aí tem um ponto que me ocorre que eu acho que é muito importante, que a gente não se dá conta quando nós vivemos que todos nós afetamos os outros e somos afetados, porque tudo está relacionado, tudo está interdependente, tudo está conectado e a gente vive de maneira que a gente não se dá conta disso. O que eu quero dizer com isso? Que eu posso dizer assim para vocês sem parecer que eu estou sendo besta, que a vida de vocês não vai ser a mesma a partir de hoje, porque eu estou afetando vocês. O nosso contato, o meu contato com vocês afeta vocês. Por outro lado, a minha vida também não vai ser a mesma, porque vocês me afetam. Nós afetamos e somos afetados o tempo todo. Como seria a nossa vida se a gente usasse isso o tempo todo com consciência nas decisões que a gente toma na vida, no ambiente de trabalho? Uma decisão que a gente toma no trabalho afeta todo mundo. Quantas decisões que são tomadas e depois a gente vai ter problemas, retrabalhos ou quaisquer outras situações sofrendo consequências lá na frente, porque a gente não levou em conta essa, digamos, essa lei de espinosa que nós afetamos e somos afetados o tempo todo. E aí, pensando em administração, em gestão é o que cada gestor, cada administrador de empresas, cada líder deve fazer para potencializar o conato de uma equipe. Porque se cada ser humano tem esse potencial, esse conato, uma equipe também tem o seu conato coletivo. Então, se nós lideramos pessoas, nós precisamos contribuir para que isso se potencialize. Como professor, como gestor, como líder, a missão é ajudar as pessoas a potencializar e que há de melhor nelas. E o que a gente pode fazer, então, para proporcionar que a alegria predomine? A Márcia comentou aqui que ela leu, olá, querida, bem-vinda, que bom te ver, que ela leu o meu livro A Perfeita Alegria. E lá eu cito espinosa. Então, o papel do líder de gerar alegria no ambiente de trabalho. Quantas empresas hoje em ambientes de trabalho há tristeza? A quantidade de pessoas hoje que sofrem de doenças provocadas pelo ambiente de trabalho é imenso. Há pesquisas o tempo todo. Um dos problemas organizacionais hoje é a saúde mental provocada por um ambiente tóxico, por chefias tóxicas. O papel do líder não é criar um ambiente onde as pessoas se realizem, onde as pessoas se sintam felizes. Ok? Então, aqui uma amostrinha do pensamento do espinosa. Do espinosa eu salto do século 17, 18 para o século 21. Esse homem está vivo com 101 anos vai fazer 101 dia 8 de julho. Edgar Morin, um dos maiores pensadores da atualidade. Admiro profundamente e é, para mim, uma das maiores inspirações. Totalmente lúcido, acabou de lançar outro livro agora, tem uma obra imensa e pode contribuir muito com a gente. O que eu trouxe no pensamento do Morin, que é imenso, é a perspectiva que ele fala de autoética. Cada um de nós precisa desenvolver o que ele chama de uma ética da honra. Honrar o que nós somos. Honrar os nossos valores. isso significa, para Morin, que a gente seja digno da imagem que nós estamos construindo. Significa coerência, integridade de caráter, que é uma coisa fundamental para a vida e para as empresas. Concordam? Então, ele fala nessa perspectiva que dignidade humana vai ganhar um outro sentido. Significa que a gente vai ter que obedecer a nossa própria honra e respeitar a honra alheia. Então, a ética na perspectiva de Edgar Morin é a gente olhar para os nossos valores, quais são os nossos valores que são nossa bússola moral, nossa bússola ética e a gente agir em conformidade com isso. Honrar aquilo que a gente acredita. E com isso, a gente também respeitar os outros. As pessoas, até me faz lembrar que as pessoas às vezes perguntam assim, por que eu uso chapéu? E eu gosto muito de contar essa história. Vou fugir um pouquinho aqui do campo, mas vocês vão entender. Eu ganhei o primeiro chapéu, eu ganhei no Natal de 2004, quando a Lúcia, minha esposa, me deu uma caixa de presente e quando eu abri a caixa, eu não vi o chapéu. Eu vi meu avô, meu avô materno, vovô Chico, que ela não conheceu. Ele morreu, eu tinha 20 anos. E vovô era um homem muito simples, era um lavrador, um semi-analfabeto, nasci no interior do estado, do estado do Rio. e quando eu abri a caixa, foi querido, quando eu abri a caixa e ali tinha um chapéu, eu dei um grito e eu chorei muito, eu gritei, vovô Chico. Eu fico arrepiado toda vez que eu falo o chapéu. E eu passei a usar o chapéu em homenagem ao meu avô. Mas, não só a homenagem, é porque ele me ensinou muitas coisas que eu considero importantes. A simplicidade, a humildade, o respeito, a integridade, porque ele era um homem simples, muito sábio, na minha percepção. e a mamãe fala assim, meu pai nunca levou avós com os filhos e ele tratava a minha avó com tanta gentileza, com tanta ternura. Era um homem semi-analfabeto, simples. Então, o chapéu é uma homenagem e faz lembrar sempre o que é mais importante para mim. Para mim, aquilo que dá sentido. E eu quero honrar não só o vovô Chico, mas honrar aquilo que ele me proporcionou. Então, essa dignidade humana no sentido do filósofo Edgar Morin, significa que a gente tem que encontrar o nosso chapéu. Aquilo que é importante para nós. Quais são os nossos valores? Nós estamos honrando esses valores. Honrar é viver de acordo. É isso que significa honrar. É viver em conformidade, é viver de acordo. E isso significa também respeitar a honra dos outros, mesmo que essa honra, o que a honra dos outros seja completamente diferente da nossa. E eu sou chamado a respeitar isso. Então, todo olhar sobre a ética para Edgar Morin, e eu concordo por isso que eles me inspiram, deve perceber que esse ato moral é um ato de religação. Então, o que ele chama de ato moral ou ético de religação? Que a nossa atitude ética deve nos levar a uma religação com a outra pessoa. religar porque foi desligado. Nós nos desligamos, nós nos desconectamos das pessoas, nós nos desconectamos de uma comunidade, a gente está vivendo numa sociedade cada vez mais individualista, do cada um por si. A gente se desconectou de viver em sociedade, de conviver e até de toda espécie humana. a gente vive num mundo desconectado. E o padrão ético que ele propõe é de religação. O que nós precisamos fazer para nos conectar de novo com as pessoas, com cada pessoa, com a sociedade, com a comunidade, com a organização a quem servimos. E isso significa compreender o ser humano na sua complexidade, na história, entender a história de cada um. Quando ele fala de entender a história, de compreender a história do outro, isso nos leva a compreender até aquele que pode ser o nosso inimigo, até aquele que pode ser um excluído da sociedade por comportamentos não éticos. Mas compreender não significa justificar, por exemplo, um criminoso. Mas a gente pode compreender sem justificar. Eu me lembro até de uma história, vocês conhecem, com certeza, foi uma história real que foi transformada num filme aqui no Rio chamado Última Parada 174. Vocês lembram dessa história? É daquele rapaz que sequestrou um ônibus na rua Jardim Botânico, matou uma moça, depois ele também foi assassinado. Aquele rapaz foi um dos sobreviventes da chacina da Candelária. Ele viveu na rua. viveu na rua. Ele pedia para comer, ele foi abandonado pelo Estado, ele foi abandonado pela família. Quantas coisas que aquela criança ouviu de transeuntes? Quantos xingamentos ele ouviu? Então, é possível compreender a história daquele rapaz que se tornou um criminoso. não justificar o crime, mas compreender a história dele. Vocês me entendem? Vocês me compreendem também? Então, na perspectiva do Mohan, a gente precisa compreender a complexidade do ser humano. Porque há uma história de cada um de nós aqui. O Eduardo Galeano, que é uma frase que eu acho incrível, que eu gosto de citar, Eduardo Galeano, um grande escritor uruguai, diz que os cientistas falaram que nós somos feitos de átomos, mas um passarinho contou que nós somos feitos de histórias. entender que nós somos feitos de histórias. E quando a gente entende a história do outro, mesmo que essa história seja como a daquele rapaz, a gente consegue ser mais sensível, mais compreensível e, portanto, a gente vai ter uma atitude mais ética. Então, o outro aspecto importante é que todo conhecimento não passa de interpretação. Isso é muito importante, porque às vezes a gente vive numa sociedade e a sociedade cartesiana, mecanicista, deu ênfase à objetividade, aos fatos. Mas não existe objetividade sem subjetividade. Tudo é uma interpretação nossa, até dos cientistas, não é, doutor? Então, a gente vai sempre ter um olhar subjetivo que vai interpretar os fatos. Então, é importante a gente olhar isso, porque como nós estamos interpretando aquilo que a gente está vivendo. Então, se a gente traz isso para a liderança, que eu provoco nesse livro, então, se a gente adota um pensamento complexo, como é que a gente pode fazer para respeitar as diferenças nas organizações? Como é que a gente pode contribuir para trazer diferentes pensamentos que a gente pode chamar de multidisciplinaridade para contribuir com os resultados de uma organização ou quaisquer outras situações que a gente trabalhar? Como é que a gente pode fazer para valorizar os diferentes pontos de vista na formação de uma equipe, por exemplo? E não todo mundo que pensa igual. Como é que a gente pode estimular o diálogo que contribua para a criatividade? Para ter outros pontos de vista? E aí, algumas provocações, que vêm na história que eu conto no livro é que a gente vai encontrar na vida intransigências, donos de verdade. Nós, às vezes, somos intransigentes. Nós, às vezes, nos tornamos donos de verdade. Então, uma provocação é essa. Às vezes, a gente se coloca como juiz dos outros. Nós estamos certos e os outros estão errados. e aí, como a gente pode ser ético se a gente age dessa maneira? Quando me falam que eu sou arrogante, será que é pela maneira que eu reajo ou quando é alguém que tem uma opinião contrária a mim? Por que as pessoas falam isso? E a gente encontra isso toda hora, em todos os lugares. então, um pouquinho do pensamento do Edgar Morin. Esse é o outro grande pensador, Heidegger, um dos grandes filósofos falecido em 1976 e deixou uma obra incrível que contribui até hoje, vai continuar contribuindo pelos séculos. O alemão trouxe uma perspectiva que eu contribuo aqui, porque é apenas um recorte do pensamento deles, como eu disse, não é um livro de filosofia ou sobre filosofia, mas um apanhado daquilo que me inspira nesses pensadores. O Heidegger diz que o modo de ser humano para ser humano é o que caracteriza esse modo de ser gente, de ser gente, é o que ele chama de cuidado. O que caracteriza para Heidegger um ser humano é a atitude de cuidado. Nós aprendemos isso desde a hora que a gente sai do útero, porque se não houvesse cuidado, a gente não sobreviveria. Os animais saem, o bezerro nasce lá da vaca e ele daqui a pouco está andando e está pastando. A gente não estaria pastando. A gente depende do cuidado do outro. Ao longo da vida a gente vai tomando, percebendo isso, que esse modo de ser cuidado é a maneira, segundo toda a fundamentação dele que ele traz, é a única maneira possível da gente se realizar como ser humano de verdade. É a única possibilidade da gente ter a plenitude e se a gente conectar com aquilo que o Spinoza falava de potencializar o nosso conatus. Se não houver em nós esse modo de ser cuidado, a gente não vai ser gente de verdade. Eu acho isso fabuloso. Eu acho isso incrível, porque isso coloca para a gente a natureza do nosso ser. Se a gente está vivendo nessa perspectiva de ser gente, de ser humano de verdade, que é o caráter de cuidado. O que significa isso? Então, a gente é... para ter essa dimensão plena em nós, de condição de ser cuidado, a gente precisa desenvolver a sensibilidade e a afetividade. Oi, Cláudia. Que bom que você está aqui. Então, a gente precisa... A natureza do ser humano como ser de cuidado significa que a gente precisa ter essa dimensão da sensibilidade e da afetividade, que são da natureza humana que Spinoza já tinha colocado para a gente. Então, observem que essa condição que é inerente à natureza humana deve nos fazer ser aberto aos outros. A mesma coisa que Mohan falou, abertura e respeito ao outro. E quando nós temos essa dimensão de cuidado, consciência que nós somos seres de cuidado, ao adotarmos isso como atitude de vida, nós podemos ajudar as pessoas a desabrocharem as suas potencialidades, porque a gente vai tratar o outro de maneira diferenciada. Como nós tratamos das outras pessoas. Então, o ser de cuidado revela-se na maneira como a gente trata as pessoas. Sensibilidade e afeto são fundamentais para caracterizar esse ser humano. Eu penso que isso se aplica também nas organizações, se aplica à liderança, se aplica à maneira como a gente está no mundo. Por isso que eu trouxe o pensamento do Heidegger. Então, para ele, ética é esse critério que vai nos permitir tomar decisões diante dos dilemas que todos nós passamos na vida e aí a gente vai ter que adotar como critério aquilo que vai contribuir para viver com dignidade. Não só a gente, mas também o outro. Porque se proporciona somente a mim e degenera o outro no pensamento de Spinoza, não é ética. Se facilita para mim, mas não contribui para a religação com o outro, então não é bom. Seja bem-vindo. Então, ele destaca três aprendizagens importantes que eu acho que é completamente atual de um pensador que morreu já há mais de 50 anos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente cuidar da gente mesmo. O primeiro ponto é cuidar da gente. se o cuidado caracteriza a natureza inerente ao ser humano, como nós cuidamos da gente? E cuidado de tudo. Cuidado da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional e da saúde espiritual. Quando nós nos dedicamos a cuidar dessa complexidade que nós somos, nós seremos mais plenamente humanos e no pensamento de Spinoza estamos potencializando o nosso Conatus e a gente vai aprender a fazer a conexão que o Mohan falou, de conectar consigo, com o outro e com o planeta. E aí, ao cuidar da gente, o segundo aspecto importante é aprender a cuidar dos outros. cuidar aqui não é ser babá dos outros. Acho que está claro isso para vocês, né? É como nós tratamos o outro para ajudar o outro a crescer, a se desenvolver, assim como a mãe e o pai cuidaram daquele recém-nascido e ele aprendeu a crescer e aí caminhar por si mesmo. ajudar no crescimento do outro, ajudar para que o outro também potencialize tudo o que há de melhor em si. Quando um gestor, quando um pai, uma mãe, um educador tem consciência dessa natureza, ele vai cuidar do outro. E o terceiro ponto é que também a gente precisa cuidar da casa, cuidar do planeta. Olha que Heidegger falou disso há muito tempo, hoje a gente está falando da importância disso. tivéssemos cuidado do planeta há algumas décadas atrás, a gente não estaria correndo os riscos que a gente corre hoje com a destruição do planeta. Então, nós precisamos desenvolver isso. Então, para que o ser humano, para que o homem seja um ser de cuidado, estou usando a linguagem homem aqui no sentido pleno, não desrespeitando as mulheres, nem o todes, é preciso que a gente seja um ser de diálogo e de respeito, porque o cuidado pressupõe o diálogo, a sensibilidade, o afeto que o Heidegger coloca e o respeito ao outro. Então, percebem que não à toa os filósofos que eu escolhi falam coisas coerentes, o Spinoza fala disso, o Mohan também da conexão com o outro. Então, só com esse modo de ser que a gente realiza a nossa essência. A nossa essência é um ser de cuidado. E quando a gente tem consciência dessa essência que Baruch de Spinoza chama de natureza divina, que está presente em todos nós, que é o nosso conatos, isso nos torna agentes de transformação. São essas qualidades inerentes ao ser humano que possibilitam que nós sejamos agentes de transformação nos espaços que a gente transita. Então, se tratar de liderança, a gente precisa levar para o ambiente essa dimensão de sensibilidade e de afetividade. Eu até gosto de dizer que um líder para ser efetivo tem que ser afetivo. mas não existe efetividade sem afetividade. Um outro, vou fechar o parênteses, é do Adorno. Talvez é porque a mensagem dele deixa muita coisa em aberta. Deve ser por isso. Adorno é da escola de Frankfurt. Os marxistas gostam dele. Eu não sou marxista, mas também gosto. Mas ele traz coisas muito pertinentes. Porque ele faz uma crítica, ele e Rockweiner, eles fazem uma crítica sobre a sociedade industrial que diz que faz com que nós não sejamos, que a gente seja livre de verdade. A gente é manipulado o tempo todo pela sociedade e a gente vive de tal maneira que a gente não se dá conta que a gente está sendo manipulado. Aquilo que aprendi lá na Unipaz o termo da normose. Alguns de vocês já me ouviram falar sobre isso. A normose é a patologia da normalidade, é uma doença. Ose significa doença. A gente começa a achar que tudo é normal. O que não é normal. Nós vivemos de tal maneira manipulados pelos meios de comunicação que leva a uma alienação e a gente vai tomando decisões que a boiada toma. E a gente perde o senso crítico. O principal aspecto que eu trouxe aqui na reflexão de Adorno é que a gente precisa desenvolver um senso crítico para a tomada de decisões conscientes. então ele coloca de maneira bastante contundente que essa cultura industrializada ele faz a leitura do tempo mas eu acredito que é muito atual ela coloca na gente uma condição que é desumana. A gente começa a tolerar aquilo que é intolerável por causa da normose. Ele não usou o termo normose eu que estou trazendo. A gente começa a aceitar aquilo que é inaceitável e a gente não se dá conta de que a gente está fazendo as coisas naquela lembra de uma brincadeira tudo que seu mestre mandar faremos todos? A gente tem vivido dessa maneira. Se a gente não tiver consciência crítica a gente vai fazer tudo que seu mestre mandar e ainda a gente vai achar que é muito legal a gente viver isso na sociedade. A gente não está vivendo com a consciência crítica. Essa alienação afeta as relações humanas em todos os sentidos e a gente está vivendo cada vez mais individualistas aquilo que foi denunciado por Edgar Morin na atualidade. E a partir do pensamento do Adorno eu trouxe uma outra questão que me marcou muito e eu aprendi muito isso na juventude eu participei de grupo jovem de pastoral de juventude e trago essa reflexão e lá eu aprendi que tem um método que nos ajuda a tomar decisões com muita segurança com muita consciência que é o método ver, julgar e agir. Ver é analisar os fatos o que está acontecendo. Julgar é adotar critérios éticos trazendo para a reflexão aqui é adotar critérios éticos para tomar decisão. Então aqui está a consciência crítica de análise da situação o que eu preciso fazer para agir. Se nós adotarmos em todos os âmbitos da nossa vida o método ver, julgar e agir nas nossas decisões empresariais e outras na sociedade isso vai contribuir para que as decisões sejam mais conscientes. Ver analisar os fatos quais são as causas o que está presente aqui. Julgar quais são os fatores os critérios os parâmetros que vão me ajudar a tomar decisões e então a gente pode recorrer ao pensamento que a gente aprendeu com Spinoza isso vai ajudar as pessoas a serem mais felizes isso vai me conectar com os outros vai me conectar comigo mesmo a natureza do cuidado está presente nessa decisão nós podemos adotar todo esse repertório que esses pensadores trouxeram podem contribuir para que a gente seja mais consciente e mais livres nas nossas escolhas e aí a gente vai ser colocar o nosso conato a nossa potência mais agir. Por fim o último pensador que eu trouxe é o famoso Jean Paul Sartre ele trouxe outras questões que na história que eu conto traz algumas provocações importantes essa é uma frase dele que é bastante conhecida não importa o que as estruturas fazem de nós mas sim o que fazemos disso o que elas fazem de nós acaba com a vitimização nós sempre seremos responsáveis por nossas escolhas sempre não existe não escolher a gente sempre escolhe e nós sempre seremos responsáveis por nossas escolhas então aconteça o que acontecer a gente não pode ficar justificando nossa vida ah por que aconteceu ah por isso tem muita gente fazendo isso né então o pensamento do Sartre para mim é fundamental aconteça o que acontecer é o que eu faço do que está me acontecendo seja o que for o que eu estou fazendo com isso a decisão é sempre minha a decisão é sempre nossa então somos nós com a nossa autonomia que fazemos as nossas escolhas e por ela definimos quem somos e também os nossos fins é interessante que parece que o pensamento de Sartre contradiz o de Adorno a princípio sim porque o Adorno está dizendo que a gente não tem livre-arbítrio que a gente é manipulado de tal maneira que a nossa vida a gente está fazendo tudo o que seu mestre mandar a gente é manipulado então a princípio parece contraditório deixa de ser contraditório quando as pessoas estão fazendo isso porque querem elas serão sempre responsáveis do que estão fazendo ah você fez porque o outro mandou a responsabilidade é sua você não pode dizer ah eu fiz porque mandou ah eu fiz porque recebi um monte de whatsapp e acreditei no whatsapp a responsabilidade é sua então toda responsabilidade é nossa e ele é contundente nisso então liberdade para Sartre todo ser humano é livre todo ser humano é livre mas para cada ação de liberdade existe o peso da responsabilidade essa é uma questão que eu trago na reflexão então qual é o compromisso que a gente tem com a outra pessoa que pode se tornar uma regra de vida em termos de respeito tolerância em todos os sentidos na prática ninguém é livre se não respeita a liberdade do outro novamente a fundamentação dos demais pensadores que eu trouxe aqui então para ser livre eu tenho que respeitar o outro respeitar a liberdade do outro então muitas vezes a gente age de má fé e o Sartre coloca isso e para a gente tomar consciência que a gente age assim a gente às vezes inventa desculpas pretextos das nossas ações ou terceiriza transfere responsabilidade para os outros às vezes a gente mente para a gente mesmo para encobrir nossas decisões então a provocação do Sartre é direta não brinca e eu acho que a gente precisa de uma sacudida dessa a gente transfere para os outros a responsabilidade das nossas ações e aí a gente precisa pensar também qual o significado que a gente está dando para as dificuldades que a gente passa na vida e como que a gente está lendo como é que a gente está interpretando já que tudo é interpretação as situações que a gente passa se a gente consegue dar uma interpretação e dar um significado a gente consegue fazer dar um outro rumo à história então nada externo que eu creio nisso vai determinar o que a gente é é a gente que vai determinar através das nossas escolhas e aí a gente vai ter deve ter a capacidade usando a consciência crítica de ver de todas as alternativas que a gente tem na vida qual que vai potencializar o nosso conato que vai nos conectar com o outro que a dimensão do cuidado vai estar mais presente é isso basicamente eu dedico ao final do livro uma reflexão sobre a reputação organizacional e ética trazendo algumas provocações alguns questionamentos que podem ajudar os administradores gestores e líderes a refletirem sobre o impacto das suas decisões nas organizações em termos de ética que são perguntas como essa o que você considera indispensável para a vida se é certo se é justo se você está prejudicando alguém você contaria para o seu filho para fazer isso tem alguns que contam porque às vezes tem tanta notícia aí no jornal que o pai e o filho formam a quadrilha então ele ensinou você já virou isso para caramba o pai ensinou para o filho a ser ladrão então tem alguns que contam então se o sucesso financeiro está sendo conseguido a custa de honestidade de confiança então são provocações que eu coloco lá se a nossa ação vai prejudicar alguém se a gente está perpetuando um relacionamento desonesto todo mundo faz e não é punido então aí a gente faz se a decisão é consistente com os valores honrar o chapéu se essa questão vai afetar a reputação da empresa e é isso então aqui um apanhado geral obrigado esse aqui é do meu linkedin então é essa história como eu disse é um livro não é um livro de filosofia não é um livro sobre filosofia é uma história eu fui desafiado a contar uma história criar enredo criar personagens criar dilemas e esses personagens encontraram esses pensadores e ao refletirem sobre eles mudaram a vida eu espero que os leitores também é tenham essa contribuição nas suas reflexões obrigado por vocês terem vindo aqui uma gratidão imensa obrigado gente tchau 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 tchau